Agora eu estou aqui ao lado do Nicolas Souza. Nicolas, o que você achou da colônia? Como é que foi participar da colônia aqui no Clube Comari? Eu adoro a colônia. Tem muitas coisas para fazer e eu amei essa medalha. Olha, dá para chicar mais, fazer isso. Hoje é uma festa junina. É muito legal aqui. Umas vezes eu vou, outras eu não vou. Duas vezes eu não fui aqui. E olha, essa bolha eu amei. É muito linda. Olha isso. Olha, não pode para mosquito, nunca dá para ele. Abraço a todos. Venham todos. Tchau, gente. Essa medalha é meu amor. E na próxima colônia eu vou estar aqui no Alamem. Até amanhã. Eu vou ter a medalha do time porque ele foi muito campeão. Foi legal, atolou? Foi legal. E aí também, olha, ele correu rapidão e foi na frente de todo mundo e ganhou. Mas é mentira, gente. Eu vou ter a medalha do time.